Tá começando as partes da música da banda Mastodon, banda de Atlanta, Sultan's Curse, parte 1 com a introdução e voz. Partiu a introdução, seria em Ré menor harmônico, afinação tá um tom abaixo, mas tô tocando em outra região, afinação tá normal, nesse de baixo, então tem que ficar esperto com a introdução, que é 12 por 8. Sempre assim. Parte 1 e introdução.